Obrigado. 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 So, forgive myself, your boss. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Bom dia, 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 senhoras e senhores. Bom dia, 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 senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, 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 senhores. Ok, bom dia. 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 Ow. Ok, bom dia. Ok, bom dia. Ok, bom dia. Ok, bom dia. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é que se vê o fato de uma vítima que é o fato de uma vítima que se viu. E aí O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 A gente tem que fazer isso. Se você tiver a primeira ou a segunda ou a segunda? Se você tiver a primeira ou a segunda ou a segunda? Isso é tudo. E se você tiver a primeira ou a segunda? Primer e segunda? Qual é a primeira? Primer e segunda? Primer evidence means the document itself produced for the inspection of the court. Mas, Sangeetlapramade, porat legislator nije shabda wapar vilele ahej, se pratyek shabda la satanthra artha hai, angcha artha hai, se artha pramanej pude zava lagna raplela, se chen basashta madhi mantela hai, Primer evidence means the document itself, manje asal kagaj, asal dasta hai was, haa porta pude alla paije. Shabda wapar vilela hai, document itself. Document or copy of it, document or certified copy of it, ase shabda wapar vilele nahi. So, let me just set a intention ka hai, asal dasta hai was, mool dasta hai was, haa niaela pude alla dakhal kela, toh primary evidence ahi. Mak, te primary evidence ka hai, samiru shakta, ka hai, samau ishto toh, se chad pude zilela hai, extenation zilela hai. Ek, where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document. Ek dasta hai was, char bhaaga tayar kela, yate pratyek bhaag ke arasta vata haa primary evidence ahi. Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, and each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. Samdut patra teare kela, kya watta patra teare kelai. Samdut patra mare ek mekana, don'th party ek mekana kai goshti liyun dilele kak da varthi. Shani liyun dilele, ya kar dilele, ya ni liyun dilele, ya ni liyun dilele kshakad dilela hai. Don vege document zale hai. Pante, doni document are primary evidence zale la hai. Shota primary, yota secondary, asa kai mantayan are snai. Exclamation two hai, where a number of documents are all made by an uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the originals. how explanation tarda sa hai, sarasuppa, abarat, udara, nadeikko. Atar, kushti hikani duktanatgir, the printed bill mil the computer printer, but puri hatani bill karai shu, tabyla khali karbon taakachi. Andi, ek mol bil lahichi, khali karbon copy disuri tari vaiti. So he ekaltwa hali dokumen tari dalili lai, mol bil ani, taji karbon copy. Temu ne ka jilil le, A number of documents are made by a uniform process. A primeira coisa que não tem, a primeira coisa que não tem, a primeira coisa que tem, é tudo isso. É o primeiro. A terceira coisa que você precisa de uma nota. A nota está escrito, você precisa de uma nota que você tem um registro de registro. o o foi o o o Número que temos uma parte melhor de nós, terá a primeira providência. Tem já que temos a primeira providência para a practice, em que saber realmente o caso de um acordo com o detalhe, pois elas estão podem enviar a verdadeira providência. Então, eles estão enviando isso em uma dúvida e os conviados para a parada. Este é o primeiro exemplo de cinco primeiros de estrelas, que os primeiros têm os primeiros. E todos os primeiros dos primeiros foram aplicados por ter uma base de 12 milhões de primeiros. Esse é o número de primeiros Esse é o segundo exemplo da segunda revelação. O que é isso? você sair com a cert views da carolina e leves na secundária isp direpunkte para se comprar. Então qual é da carolina e o poderする ao nosso país? O que Jamal está na marcha? O HP Brasil é a plan 군ira. Esse assorto foi a Panela. Em seguida, público esteja em seguida. O curso estava na march放. Eles dizem que não resolveu seu nome nome, um nome desse nome nome, que não resolveu em certos publics A 설� est Atlantic. O kalau é propriamente, pe 102D- cherche but Hang que e Saathiataan, esse nome ocorreu naması de Sal Jews. a com certeza eu vou fazer bastante novo eеру a certifique a copie permanente para sempre na segunda revidência do dia copie made from the original by mechanical processes which in themselves ensues ensure the accuracy of the copie and copie is compared with such copies and now a document hoje é o photocopie é o car ex-curoferência a veracropia que o mercado de maquillamento o veracropia e a veracropia não é tão importante que as pessoas não são de acordo com a peça e a peça da pauta se cair a veracropia que as pessoas são Então, vamos lá, vamos lá. das tatla mascoor mechanical paddhati ne tapetar da wa parcoor satanthapanin type ke nila hai antaja khali shera mahar nila hai note mahar nila hai asal pramaade nukkal ase hadara secondary units isra hai copies made from or compared with the original asal varun nukkal tayar ki li asal barukum nukkal ase ase je dasta astar kya apra korita mari karthwa naazhar paddharni kartho korita korita adesh kartho kya mulh paramaane paddharni karani nakkal daakkal karun gya kya jya nakla ahit mulh dasta pramaar varvar paddharni ke lila jahit kya das nakla ya secondary units duyyampurabudu samajla jata char counterparts of documents as again the parties who did not execute them dhari parati document execute karat me pern kekhi nakkal matra documentaire kya jala hai sahay zaalil nai patikhi nakkal matra tari kya jala hai inakkal daru kuray dha apra kya say dhiyyam pura manuto apra walakta original ekhari paratikar di le li hai sathya ka tiyar zale lahi parati ni sakla maskur kabool ke lila hai ahti sharki nishchit ke lila hai tiyan antin dhari lila hai tiyan pramaane dhasta tiyar ke lila hai ekha parati ni sakla kya lila nahi ekha parati ni sakla lila ahe dhari parati ni sakla lila nai e dhari parati kade 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 kdi sahi nestela kaga pahilia parati kade kade ahe permaskhoorat ahe sagda Se estabelecer o primeiroPor quê? Então, não há a primeira evidência, então não há a primeira evidência. A primeira evidência é 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 a primeira evidência. na liga é trâneca juiz. o caminho da outra outra coisa que como você é, o segundo tem, você está fazendo o segundo exemplo, aí você está fazendo o segundo tempo, então você está fazendo o segundo tempo, então você está fazendo o segundo tempo, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Seu último, que é necessário de um resultado curado. Quando o salário de PURA ou a salário de PURA, Se inscreva no canal e assim, Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. Obrigado. Não se apresenta o o seu apoio. Não se apresenta o o seu apoio. Mas não se apresenta o seu apoio. Mas não há qualquer um apoio. A sântese do seu apoio, a sântese do seu apoio. Não se apresenta o seu apoio. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. O que é o que é o que é? Muito obrigado. Então, se você quiser fazer o cliente, você quer fazer o cliente, então você quer fazer o cliente? Então, o ano que o cliente diz que o cliente deve ser mandatório, O que é o que é o que é? Então, lembre-se sacar uma forma de ac geliyor, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?